Quer ver comédia ou drama? Ah, tanto faz, você que escolhe. É? Tá. Vou escolher uma que vai junto. Uma bem gostosa essa aqui, ó. Pera aí, só um minuto. Tá. Vou botar uma sériezinha aqui pra gente, aí você vai ver. Eu nem quero ver série, na verdade. Tu não quer? Olha essa aqui. O que você acha dessa, de repente? Você não prefere pôr uma música? Música, não. Vamos ver essa comedinha aqui, ó. Marvelous Miss Maisel. Você disse que é bom até o nome dessa Marvelous. A gente nem vai ver. É? Não vai, né? É, não vai. Eu sei que não vai. Então por que você vai pôr? Pra botar um climinha aqui pra gente. Ai, que climinha? Que climinha? Eu tô no climinha. Vem cá, quero atrasar. Eu falei que acho que a American Gods começou a segunda temporada já aqui. Se a gente colocar, ó... Pera aí, pera aí. O que que tá acontecendo? Você broxou. É isso. Não, não. Broxei. Um broxei porque eu não comecei. É porque... Eu tenho uma questão. Uma questão. O que é? Eu só consigo ter ereção quando tem uma sériezinha passando no fundo. Oi? É que eu sempre chamei pra assistir série, aí botava um Amazon Prime videozinho ali. Aí começava uma brincadeira e pô! Rolava sexo. Às vezes me levando pra uma chamadinha e já rolava. Eu acho que o meu cérebro me condicionou a pensar se passou série e vai ter sexo. Então ele ouviu série e tum! Duralharasso. Tá com um pornô. Não, pô, não tem graça. A gente já sabe como vai acabar. É sempre a mesma coisa. Série não, porque daqui a pouco tem um gancho, daqui a pouco tem um link. Peraí, o que você fazia antes de existir série na internet? Você não transava? Menu de DVD. Daqueles que fica repetindo. Fiquei uns quatro anos transando com o menu de DVD do Shrek 2. Morrendo lá, né? Aí já tava na charpola. Entendi, entendi já. Então... Você é brocha. Não, não sou brocha. Não é assim também, não. Se eu fosse brocha, eu não tinha mereção assistindo Mr. Robot falando aqui na minha orelha um Christian Slater. Ah, desculpa. Eu não queria te ofender, né? Não, peraí, meu amor. Desculpa. Vou deixar o controle aqui. Vem aqui. Você não vai se arrepender. Vem aqui. Isso. I'm flying, Jack. I'm flying. I'm flying. Que? O que eu tô fazendo? Não sei. Você tá dando as falas do Titanic? É um filme muito presente na minha adolescência. Eu não tinha internet. Como é que eu ia ver um peitinho se não fosse um Titanic? Era isso. Eu assisti muito, ficou na minha cabeça. Não, eu não... Chega, eu não quero mais. Não quero mais. Ele já tá quase. Falta um chico-lico pra gente conseguir. Vem aqui. Vem aqui. Vou botar uma seca. Bota uma seca. Você que vai botar, é? Vou botar mesmo. Uma louca. Eu vou botar. É. Vai botar o quê? Vou botar. Uma que tá passando no Comedy Central também, né? Homem, homens. Ito, você é uma doida. Você que é homem, né? Eu sou louca. Essa série fala do quê, hein? Eu sou loucona. É a história de um cara que fica broxa. Eu vou chamar teu mulher. Melhor. Melhor. A gente se conheceu no Tinder. Você não sabe nem se meu nome é Gustavo. De verdade, a gente tá transando sem camisinha e seu maior problema aqui é a meia. É isso. É que meio foda. É bem chave. Chave, chave, chave. Todos os amigos olhando até agora. Chave. Vamos lá. Todos os amigos. Ahh.